Finalmente nós temos um jogo aqui de survival horror que tava sendo esperado por muita gente, afinal de contas Alan Wake 1 lançou em 2010, são 13 anos sem a continuação da franquia, que muitos achavam que até a Remedy iria abandonar Entretanto não, ela está aqui, está entre nós e neste vídeo a gente vai falar da review Quero agradecer a Epic porque enviou o jogo pra gente poder revisar esse jogo A gente vai falar tudo sobre ele, pontos positivos, os pontos negativos e no final a gente vai dar o veredito de Alan Wake 2 Então não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreva aí no canal e vambora pro vídeo Bem, Alan Wake 2, ele continua os eventos do primeiro Alan Wake Então eu sei que a primeira pergunta de muitos vai ser aqui Preciso, ah, de jogar o Alan Wake 1? Então meu filho, você não precisa só jogar o Alan Wake 1, você precisa jogar o Alan Wake 1 com as DLCs, o Remaster Você precisa jogar Control e as DLCs E tem mais coisas de Alan Wake por aí, mas pelo menos tem que fazer isso Pois é, muitos não sabem, mas o Control ele se passa no universo de Alan Wake, tá? E entretanto, eu tipo, joguei o Alan Wake faz um papá de tempo, eu não joguei nenhum remaster Então assim, eu estava realmente esquecidaço do jogo Eu não rejoguei recentemente o Alan Wake, mas eu peguei resumos na internet Tipo, o M.N.S. fez um resumo da história muito bom Tem resumos de Control, então você pode tecnicamente pegar os resumos ali pra poder jogar o Alan Wake 2 Mas se você nunca jogou o Alan Wake, né? Tipo, você já jogou e quer relembrar? Pega resumo, mas se você nunca jogou o Alan Wake Cara, vai lá jogar, né? Espera um pouquinho, você vai passar mal por esperar? Acho que não vai, né? Espera, vai jogar o Alan Wake 1 Joga o Control também, a DLC do Control Que aí você vai ficar bem de boa no universo de Alan Wake, tá? Mas em resumo, a história é que Alan Wake, ele ficou preso num local chamado Lugar Obscuro, né? E pra fugir desse local, ele precisa moldar a realidade, escrever uma história convincente o suficiente Pra poder conseguir uma saída desse local, né? E aqui a gente vai não jogar só apenas com o Alan A gente vai jogar também com a personagem ali que é bem principal mesmo Que é a Saga Anderson, que é uma agente do FBI E essa história vai se moldar e consequentemente a história de ambos vão se interlaçar Então nós jogamos com esses dois personagens aí durante a nossa gameplay A gente pode alterar entre a Saga, a Saga Anderson e o Alan E cada um joga, a Saga joga na cidade, né? De Bright Falls, que é a cidade que passa até o primeiro Alan Wake E o Alan Wake joga no plano lá que ele tá Ambos os personagens possuem uma gameplay muito semelhante, tá? Mas, em questão combate, tá? Mas eles têm as suas diferenças na forma de progredir na história Mas vamos falar do combate do jogo primeiro, tá? O combate do jogo tá um combate ali de terceira pessoa Com a câmera bem mais próxima ali do que a gente tinha no Alan Wake 1 E ele é um jogo de survival, tá? Então a gente tem munição muito escassa A gente precisa estar constantemente explorando pra coletar a munição que a gente precisa A gente tem variedades de armas, né? Desde as pistolinhas, você tem a 12, enfim, padrão, né? Esse tipo de arma que você tem no jogo, né? A gente tem a lanterna e, né? Como no Alan Wake 1, a gente tem a lanterna com uma mecânica também de enfrentar os inimigos Os inimigos estão envoltos ali com a sombra E a gente precisa, né? Pegar esses possuídos e centralizar a lanterna neles Pra gente causar um dano, tá? Essa lanterna, ela tem meio que uma carga Pra você fazer isso Tipo, pra você usar a lanterna não tem carga Mas pra você concentrar a luz da lanterna Você precisa de bateria pra isso E ela vai gastando ali embaixo do seu personagem E você coleta Então, também isso é um recurso escasso Você não consegue constantemente ficar usando isso aqui E você pode, né? Simplesmente acabar com o seu negócio E aí você vai se darnar, né? Como eu falei, esse jogo é um jogo de survival horror Então, assim, ele tá muito na vibe dos zumbis de Resident Os inimigos, eles dão muito dano Então, se você às vezes é encorralado por dois, três inimigos Você já treme na base Às vezes é melhor fugir do que enfrentá-los Porque você vai de vala muito rápido E você tem inimigos muito resistentes Eles demoram muito a cair Então é toda essa vibe aí Bastante bacana pro jogo E os inimigos são bem ponderados A forma que eles são colocados e tal, tá? Os inimigos são basicamente esses inimigos São sombras ali que você... Pessoas em volta de sombra Que você precisa quebrar essa sombra ali Pra você causar dano Tem umas variações ali dentro desses Os inimigos que ficam danzando mais rápido Tem lobo, por exemplo No geral, né? Os inimigos são esses daí E tem os chefes também Que aí são diferentes Algumas boss fights são bem diferentes Né? E... Enfim, mais pra frente eu vou falar das boss fights aqui pra você Mas o combate é basicamente assim que funciona, tá? A gente tem um save automático no jogo Mas a gente também tem pontos que a gente pode fazer o save manual, né? Que são as safe zones que estão ali protegidas por luz E os inimigos, eles têm medo da luz Então tem áreas que você consegue ficar embaixo da luz ali E o inimigo não vai te atacar Mas algumas áreas, se você atirar naquele inimigo A luz vai piscar E aí você vai ficar sem a proteção da luz O inventário do personagem também é bem limitado E a gente tem upgrades que a gente pode fazer Pra expandir o tamanho do inventário E a gente também tem um armazenamento ali Que a gente pode guardar algumas coisas Conforme o inventário vai ficando cheio A saga tem uma pequena diferença É que existem algumas atividades que você pode fazer no mapa Que é tipo pegar uns bonequinhos e colocar no lugar Que você ganha tipo uns amuletos E esses amuletos dão algumas habilidades passivas Então existem diversos amuletinhos que você pode equipar até 3 Que você pode pegar nela e dão efeitos passivos pra essa personagem Fora isso a gente tem alguns itens também que auxiliam a gente Tipo sinalizadores que você pode jogar E vai causar uma iluminação grande ali E vai quebrar, atirar ali A escuridão desses inimigos por exemplo E no Alan é parecido também As armas dele mudam um pouquinho O estilo da pistolinha muda Enfim, mas é muito semelhante a gameplay Só os inimigos do Alan que Embora eles funcionam de forma parecida Eles não são humanos, eles são sombras E algumas sombras ali Elas só ficam zanzando E não são tão agressivas Outras vão te agressivar Às vezes você fica nessa dúvida do que pode ser Mas eles se comportam basicamente da mesma forma Que os inimigos que a Anderson enfrenta ali Então eles mudam mais o visual ali E meio que um pouquinho o comportamento Mas no geral eles são bem parecidos Então a gameplay e o combate são bem parecidos E os dois personagens Embora a mecânica de gameplay seja semelhante Eles tem formas de progredir diferentes Vamos começar falando da saga Anderson Que é a personagem que a gente vai jogar mais ali Eu acredito, eu levo ela como se fosse mais principal Que o Alan ali Mais ou menos Ela é uma agente do FBI E ela tem muito foco em investigação e coleta de provas Tanto que grande parte do começo do jogo Antes de você realmente ir pra ação É um bom tempo de investigação Coletando provas Como se fosse aquelas séries de FBI mesmo E ela tem toda essa mecânica na sua gameplay Então o jogo inteiro A gente vai estar coletando provas Ao mesmo tempo que a gente explora e etc E tem um local Que é tipo um mapa mental dela Que a gente tem aqueles papéis Que a gente tem em séries de detetive e tal Que eles vão colocando provas As fotos vão interligando e etc E você tem os casos Então você vai pegando essas provas E você vai colocando ali Não só as provas da história principal Mas histórias secundárias Tipo tem baús coletáveis que você pega Que eles meio que fazem parte da trama Só que eles são baús secundárias E eles são provas também Então você consegue ver tudo que você coletou Ali por aquele menu de provas e tal E você tem meio que um resumo Do caso que tá acontecendo E você vai descobrindo mais coisas Você não precisa 100% do tempo necessariamente Coletar todas as provas pra você avançar Tem casos que você coleta a prova E você nem entra naquele local Pra você ficar montando ali as provinhas Você já avança direto Mas existem momentos do jogo Que o jogo te barra E você precisa meio que tentar resolver O que você tem que fazer Então você tem que entrar nas provas Porque ela vai meio que deduzir Algumas coisas Junto com isso né Ela também consegue Meio que Pensar Se colocar na mente Da pessoa Ali de uma De um alvo específico E ela consegue descobrir Algumas coisas Onde estão algumas coisas E etc E uma coisa complementa o outro Essa coletagem de provas Complementa isso Às vezes você desbloqueia Essas mentalidades dela Que ela começa a meio que Dar uma previsão Do que vai acontecer E descobrir provas ali E essa é a parte principal Da mecânica Que se diferencia Do Alan Quando a gente joga Com a Anderson Existe também Upgrades que a gente pode fazer Nela Que fica nessa mesma sala Mas que são alguns coletáveis Que a gente pega no mapa E a gente pode escolher Existem tipos de upgrades Diferentes Para as armídias Diferentes que ela utiliza Já a gameplay do Alan Ele funciona um pouco diferente Você não tem esse caso Investigativo Mas você tem o fato de que A história do jogo Você Dois Alan Wake Não é nenhum spoiler Você ao escrever as coisas Você está meio que Mudando a história Então o do Alan Funciona mais ou menos assim Você avança No local que ele está E você vai desbloqueando O Ecos Esses Ecos Contam uma história Então você vai Reescrevendo a história Daquele local Então tem um lugar Que você chega Que é um túnel E não tem um caminho Para passar ali E ali você Coletou uma história Por exemplo Você vai e coloca Aquela história ali Para ver se vai funcionar E aí Ela muda o ambiente E as vezes Aquele ambiente Abre um caminho diferente Ou abre uma coisa Para você fazer diferente E é assim que funciona A gameplay dele Você vai coletando Esses fragmentos de história E você vai lá no quadro Que é até parecido Com o da Anderson Mas você vai colocando E montando O que você quer da história E ele vai modificando ali O que está acontecendo Em tempo real No ambiente No mapa Que você está Ele também tem uma mecânica De usar uma parada Que ele suga a luz Isso daí alterna A realidade também Então tipo Tem local com a luz acesa Ele é uma coisa E com a luz apagada Ele é outra Abre um outro caminho Ou fica totalmente diferente E você tem muito Da utilização Dessa mecânica Nos puzzles Enfim né Para você progredir Em geral com o Alan E como eu falei Esse jogo Ele é bem survival warrior Que eu quero falar Do mapa Da progressão Das missões Os puzzles E etc Que foi algo Que eu gostei muito Eu achei muito positivo E me deu muito A vibe do Resident 2 Ali Cara Resident 2 Até o 4 Ali A forma como você progride Só que o mapa Aqui ele é um pouco Mais aberto Então você tem Um mapa Semi aberto Assim né Então tipo Tem a cidade Tem a floresta E essas áreas Você não chega Até elas andando Você tem que teleportar Para elas Mas são áreas Um pouco amplas Assim que você consegue Explorar de forma livre E você pode voltar Nessas áreas Depois Se você deixou Alguma coisa Para trás Explorar Estas áreas Tem coisas opcionais Para fazer Então é semi aberto Assim o mapa Eu gostei disso Então basicamente é isso E as vezes Conforme você vai Progredindo Você vai Desbloqueando Coisas que Mais na frente Você pode voltar Então tem um item X por exemplo Que você não consegue Acessar aquela área Que você precisa Aquele item E lá na frente Você pega aquele item Para fazer outra coisa E você fala Opa esse item Também dava para usar Naquele local Lá no começo E aí você pode Voltar lá E pegar coisas opcionais Que estão lá Então isso acontece Também Então ele tem Um backtracking opcional Além do backtracking Que a gente tem Na história principal E a história principal Ela é muito bacana Como ela funciona Porque além de você Coletar provas E tal Você tem bastante Vai e vem Tanto só Para você coletar As provas E descobrir O que está acontecendo Porque o jogo Você precisa Fazer um negócio Específico Para você terminar A missão Então toda missão Tem quase a mesma estrutura No caso da Anderson Ali Quase toda missão Tem a mesma estrutura Você precisa coletar As provas Descobrir o que está acontecendo Para você fazer um negócio Que chama de overlap Para você enfrentar O boss Final daquele capítulo Então a investigação Toda Se reduz A você chegar Neste ponto final E durante Essas investigações São muito boas E você tem Aqueles mapas E os mapas Vão mudando Os locais Que você está Vai mudando E você vai indo E voltando Nos caminhos Descobrindo coisas Coletando Igual os residentes Você tem que pegar Chaves Basicamente isso Só que sem chaves Você vai pegando Prova Você vai indo E voltando Aí você vai Naquele caminho Resolve um negócio Aí você precisa Voltar no outro Aí na volta Você fica com aquela apreensão Será que vai ter Bicho no caminho Na hora que eu vim Não tinha Agora que eu voltar Eu acho que vai ter Aí você tem aquelas surpresas E tal Cara ficou muito bom O backtracking A forma de progressão Das histórias ali Você se perde Em vários momentos Aí você fala Meu Deus O que tem que fazer Você vai e volta Igualzinho Esse survival aí Eu gosto muito Dessa pegada Então pra mim Foi um ponto positivo Ficou muito bom A progressão do jogo Do Alan Funciona da mesma forma Um pouco menor Que a da Anderson Mas funciona basicamente Da mesma forma Você precisa ir Voltar né Porque você tem Essa questão De você escrever a história E ele mudar a realidade Então Às vezes lá Na frente Você desbloqueou Um pedaço da história Que ela só vai ser alterada No lugar que você já passou Um pouquinho atrás Aí você precisa dar uma volta Ali Bater a cabeça um pouco Se às vezes ficar perdido Nesse meio Que nem tem bicho Querendo acabar com a sua raça Então cara O jogo é bom Ele tem uma tensão De atmosfera Muito boa Tá E é um excelente Survival Nesse quesito Assim cara Tá muito bacana mesmo E no mapa ainda né Falando dele A gente tem várias Atividades secundárias Como eu mencionei E elas ajudam Tanto às vezes Em upgrades Ou pra você pegar Mais suplementos Descobrir mais coisinhas Enfim Tem coisas secundárias Pra fazer Tá O que é Bem bacana também Outro ponto positivo Que eu não elogio Tanto em jogos assim Mas eu vou elogiar aqui Porque vai pra música Tem algumas missões E sempre que você termina Um capítulo Ele canta Toca uma música cantada Eu basicamente Amo músicas cantadas E assim Eu adorei A trilha sonora de Halloween Que ela é fenomenal Eu vou baixar depois Porque tem muita música Maneira cantada Assim cara Que vicia Que você quer aprender Você vai aprender a cantar Então cara A música também Tá muito bacana Desse jogo Tá O som em geral Dos cenários Dos inimigos Passa uma atmosfera Também muito Muito bizonha Assim que dá medo Então no geral Tá muito top Outro ponto positivo Tá em relação aos gráficos Eu joguei no Playstation 5 Pessoal E tá muito bonito o jogo Tá Assim Jogo de nova geração mesmo Ele roda no modo qualidade No modo desempenho No modo qualidade Realmente você percebe Que os FPS ficam baixos Ele fica 30 Não sei se cai pra menos de 30 Mas você sente uma boa diferença Quando você muda Pro modo qualidade Entretanto no visual Assim eu não senti Tanta diferença não O jogo no geral Tá muito bonito Não tive problemas Nenhum de performance Pelo menos no meu Playstation 5 Que foi 100% de boa Sem drops Nem nada Só tem um adendo Que eu vou falar Mais lá no ponto negativo Em relação aos gráficos Mas no geral Tá muito bonito o jogo Tá E tá funcionando bem liso Nos PCs eu já não sei Que no PC Parece que o negócio Tá bem pesado Tá exigindo muito Dos computadores Mas aí infelizmente Eu não posso falar ainda Vamos ver o que a galera Vai comentar Assim que o jogo lançar Outra coisa em relação Troféu e platina Que eu não fiz ainda Mas eu já li Dei uma boa lida neles E cara Não tem troféu de dificuldade Eu li tudo ali Não tem E a princípio Não tem troféus perdíveis Então Você vai poder coletar Os negócios Tranquilamente ali Tá Antes de você zerar o jogo E fazer o 100% É um pouquinho chato Que tem muito coletável Mas nada que um guia Não resolva Eu acho que vai ser Uma platina No geral Bem tranquila Pra esse jogo Tá Um palpite aqui Que eu tô falando Porque eu não fiz ela ainda Bem Agora vamos com os pontos Negativos do jogo Que eu falei ali Do gráfico Eu senti que tem Muitos momentos Que o gráfico Tem serrilhado Eu não sei se é serrilhado Ou se é a forma Que alguns objetos Refletem Eu acho que é serrilhado Porque fica nas bordas ali E fica esquisito Mano Você vê um serrilhado Estranho assim Principalmente objetos Mais longes ali Você consegue notar Um serrilhado Eu consegui ver divisão Também de chão Por exemplo Você sabe que tem Uma divisão de bloco Naquele chão Então eu percebi Esses problemas gráficos Também de coisas Aparecendo na sua frente Conforme você anda Teve coisas que sumiu Na minha frente Conforme eu andava Coisas objetos Do cenário Então tem esses bugzinhos As sombras Às vezes buga Aparece e some assim Então tive alguns Gritzinhos gráficos Embora os gráficos Sejam muito bonitos Ele tem esses probleminhas Que eu senti E cara Um grande problema Desse jogo Foram as legendas O jogo teve patch Durante o tempo Que eu tava jogando E não corrigiu isso ainda Mas não é um negócio Que eu acredito Seja difícil de corrigir Mas que incomoda Que as legendas Estão bizonhas Tipo não é erro De português É sincronização Tinha uma hora Que apareceu a legenda Inteira Numa cena do jogo Ficou a legenda Ocupando a minha tela inteira Tipo Muito bizarro Apareceu tudo Que o personagem ia falar E ficou lá Travada a legenda Na tela Ou momentos Que a legenda Aparece toda E o personagem Fica falando Sem legenda Então assim Eu mudava pra inglês Em inglês Legenda 100% Em português Ela ficava totalmente Desincronizada Então esse é um problema Da legenda em português Tá Ele tá com esse problema Logo no começo do jogo Um negócio totalmente Desincronizado E depois voltava ao normal Eu senti Isso acontecia Muito mais frequente Quando eu tava jogando Com o Alan Wake Do que com a Anderson Tá Com o Alan Acontecia muito mais Não sei o porquê Mas tem um grave problema De desincronização De legenda Que precisa ser arrumado E outra coisinha Que eu não gostei Também São alguns jumpscares Porque assim Não é jumpscare De um inimigo Aparecendo Pulando e tal É que as vezes O jogo coloca um jumpscare De uma cara gritando Assim conforme você Tá investigando E a cena tá ficando Meio Ali as coisas Tão ficando um pouco Mais intensas E pá Aparece um beijo Dando aqueles gritos Na tela Nossa irrita demais Dá susto Mas aquele susto chato Sabe É um susto natural Coisa que Incomoda um pouco Pra quem curte Pra quem curte jumpscares Eu acho que não vai sentir Tanto Mas depois ali Que aconteceu umas 5 vezes Eu já tava irritado Com isso E ainda caia Do mesmo jeito Eu caia e tomava susto Mas era irritante As vezes tava concentrado Apareceu uma cara Gritando lá Veredito Cara Alan Wake É um baita de um jogo Uma baita surpresa Um ótimo survival aí Mas é um jogo Que fica a altura Dos residentes Em questão ali De survival O jogo tá muito bom Tem um ritmo muito bom Tem uma história Muito maluca ali Mas é boa também Os personagens São interessantes A forma de você Conhecer o mundo De você explorar o mapa É muito boa O combate funciona muito bem O jogo tá muito fluidinho No combate Tudo É um jogo Que funciona muito bem O único problema dele É que por ter demorado Tanto tempo pra sair Você tem essa bagagem Toda que eu falei Você precisa ter essa bagagem Do Alan Wake 1 Do Control Então joga esse jogo Assim Eu acho que até Você consegue jogar Mas cara Não é a mesma coisa Não faça isso Eu acho que essa experiência Vai ser prejudicada E assim É um jogo Que tá quase 300 reais Então se você não Jogou os outros Joga e espera uma promoção Porque é um jogo bacana Ele dura Aproximadamente 20 horas Então ele tem um tempo bom O primeiro durava só 10 E agora ele tem Uma duração bem maior Com os coletáveis E tudo deve durar mais Então É um jogo Que tem uma boa duração Mas Que é um precinho Meio salgado E vai depender Do quanto tu gosta De Alan Wake Do quanto tu gosta De um survival horror Pra você não esperar Uma promoção Mas definitivamente É aquele jogo Que se você não for pegar Agora cara No futuro vale a pena Pegar numa promoção Porque ele tá muito bacana É um jogo muito legal Tá E é isso aqui A minha revisada De Alan Wake 2 Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau